A Suprema Corte do País, responsável pela preservação dos princípios constitucionais da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, para tentar dar um freio a essa escalada, a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, sua Excelência Procuradora-Geral da República, tomou a medida que cabe. O ministro Alexandre sugeriu, deu parecer, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de sua Excelência, a Procuradora-Geral da República. Agora acabo de receber a informação, o que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito, que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República, ignora por completo o parecer da Procuradora-Geral da República. Sr. Presidente, o Senado é a casa da mediação, e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação, e é aqui também o local onde o ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que, no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corrente do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. O apelo, Sr. Presidente, que faça a Vossa Excelência, essa última decisão, essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, ofende a Procuradoria-Geral da República, e estabelece uma crise sem precedentes na ordem constitucional do país. O apelo que faça a Vossa Excelência, eu não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui, no Palácio do Congresso Nacional, tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é. Seria fechar o Congresso. Deputado Hélio... O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Deputado, eu peço a gentileza... Uau, o Randolfe Rodrigues, ele ameaça que o Alexandre de Moraes vai fechar o Congresso. Eu não sei se ele fala de uma visão literária, ou se a visão que todos nós já temos é que o Congresso está fechado. Não literalmente, mas as ações do Congresso, elas são irrelevantes. O Congresso de CID A e o STF de CID B. E o Congresso, eles ficam sem perna. O Congresso hoje não serve para absolutamente nada. Não serve para nada. Nós temos deputados e senadores que não servem para nada. São zero à esquerda, porque as ações tomadas por eles não têm nenhuma seriedade no STF. É como se o STF deixasse que os senadores e os deputados brincassem um joguinho de pular corda. Uma vez que eles determinam leis, o que eles querem, o STF vai e fala assim... Ah, já viu aquela brincadeira que no Brasil nós tínhamos? Não sei se é da sua época. No Brasil a gente tinha uma brincadeira, a gente pegava uma rosa, uma florzinha, e fazia tirando, tirava as pétalas da florzinha. Você lembra? Como é que fazia aquela brincadeira? Aí fazia aquela brincadeira. Aí parece que o STF faz a mesma brincadeira, né? É, vale, não vale, vale, não vale. Ah, valeu. Ah, essa ideia aqui não vale não. Vamos ver outra lei, outra lei do Congresso. Ah, essa lei aqui, vamos lá. Lembra? É a mesma coisa, o Congresso, o STF olha para as leis do Congresso e joga tudo no lixo. Não tem nenhuma validade, não tem nenhuma força. É uma piada para o STF. As leis feitas pelos congressistas são piadas. Não são levadas a sério. É uma piada. Então, literalmente, o que nós vemos é que está tudo dominado. Já está fechado. Nessa visão. Literária, não, porque a gente ainda paga o salário deles, a gente paga as operações todas feitas. Ou seja, na verdade, o nosso legislativo, ele virou simplesmente um peso no nosso ombro, aonde a gente tem que pagar salário, pagar benefício, pagamos tudo e eles não funcionam com nada. Porque mesmo que eles queiram fazer algo, é barrado no STF. Basicamente isso. Agora, o Randolfe pede o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, a gente não pode pedir o impeachment do Alexandre de Moraes? O Randolfe fala tudo isso. Isso aí seria um ataque à democracia? Não. O Randolfe está mais de certo. O Randolfe está coberto de razão em dizer que o Alexandre de Moraes se tornou um ditador e ele precisa ser impeachmado. O Randolfe Rodrigues está coberto de razão em dizer que o Alexandre de Moraes está usando um abuso de poder. Agora, imagina se o Randolfe Rodrigues não fosse um esquerdista maluco. Se ele fosse alguém equilibrado e coerente. Eu sei que é pedir demais. Estou pedindo demais. Eu sei. Estou exagerando aqui. Mas digamos que o Randolfe Rodrigues fosse alguém coerente e não esse maluco de esquerda. Digamos, se ele achou que as ações do Alexandre de Moraes foram abusivas por ter aberto o inquérito da fake news que não termina nunca, imagina se o Randolfe Rodrigues tivesse acordado quando o Alexandre de Moraes mente ao dizer que seu filho foi agredido pelo cidadão brasileiro, aonde o cara chega no Brasil, a Gestapo está prendendo o cara, ou não prendendo, mas investigando o cara, tomando telefone, tomando celular, fazendo busca e expreensão pela uma queixa mentirosa do juiz careca que disse que foi agredido. As imagens que a polícia da Itália, a justiça da Itália, disse que não houve crime, foram entregues ao STF e o STF, com pavor e medo, não mostrou as imagens. Agora eu digo pra você, você lembra que tudo que está no STF é vazado? Ó, foi vazado o áudio do Cid, foi vazado as imagens da reunião, tudo é vazado. Sabe o que não é vazado? A imagem que prova que a Globo e o Alexandre de Moraes mentiu. Essas imagens não são vazadas, será por quê? Será por quê? Quem é que vaza essas imagens? Bom, aquele que vaza a imagem, tudo mostra que está no mesmo time. Ou seja, as imagens que vazam sempre são imagens ou vídeos que tentam defender o STF e o sistema. As imagens nunca vazam para ir contra o sistema. É engraçado, né? Como que essas imagens é a única imagem realmente sigilosa na nossa corte. A única. Imagina se o Randolph estivesse desperto quando tudo isso aconteceu. Imagina se o Randolph Rodrigues estivesse desperto quando o Cid, o Mauro Cid fez todas as acusações dizendo que estava sofrendo tortura psicológica, que fez todas as acusações e quando chamado pela polícia do Alexandre de Moraes, interrogado pelo juiz do Alexandre de Moraes, em vez de investigar as acusações, ele é preso imediatamente. Imagina se o Randolph Rodrigues existisse hoje e tivesse visto tudo isso. Imagina como seria o áudio dele. Se o áudio dele diz que Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade por aquilo, imagine prender pessoas por cinco meses sem que haja nenhum crime. Imagina que prender um morador de rua por 11 meses porque o cara andava em Brasília. Imagina senhoras de 70 anos, 50 anos presos por 17 anos porque supostamente apedrejaram o patrimônio nacional. Imagina se o Randolph Rodrigues estivesse vivo hoje. Imagina tudo isso. Imagina o que ele falaria do Alexandre de Moraes. Mas aí o que acontece? Enquanto o deputado estava mostrando o áudio, falado por um senador, a esquerdista proíbe, censura ele. Olha isso. Vamos lá, censura. Senhor, segure o áudio porque a gente estava fazendo a verificação aqui. Só um instante, por favor. Agora o seu tempo foi aqui. Pode retornar, 49 segundos. Qual o nome dela? Carmen Miranda? Eu acho que o nome dela é Carmen Miranda. Vamos ver a Carmen Miranda falando aí. Por favor. Nós estávamos fazendo a verificação aqui. Existe uma resolução na mesa, uma questão de ordem, perdão, que não permite a reprodução de áudios de terceiros. Então isso acabou demorando até para que a gente fizesse a verificação, mas já fica aqui registrado até... Tipo assim, olha, aquele áudio ali, ele é de esquerda. E esse áudio, ele fala do Alexandre de Moraes. Esse áudio fala tudo que a direita tem falado. Então a gente precisa buscar uma maneira de censurar esse áudio. Então o áudio não pode mais. Nós passamos aqui o tempo todo averiguando o que a gente podia fazer tecnicamente para proibir esse áudio. Só que a gente já ouviu, né? Não dá mais para tapar. É para futuras intervenções que não é possível. Justamente pelo fato de serem áudios de terceiros. É isso. Isso. Então, como não é possível e agora a gente fez essa verificação, eu solicito que seja retirada das notas taquigráficas. O senhor tem 49 segundos para restabelecer aqui. Só um instante, por favor, para restabelecer o tempo. Só um instante, deputado. Só para voltar o seu tempo ali para garantir. Fala, presidente. Essa resolução tem como ver uma cópia? É uma questão de ordem, mas é possível. Não entendi. É uma questão de ordem que foi informada pelo diretor do DECOM, mas eu posso repassar para o senhor sem problema. Tá, tá ok. Já que vai tirar da nota taquigráfica, tem a possibilidade de voltar meu tempo? Não existe a possibilidade, uma vez que o senhor utilizou esse tempo para essa intervenção. Não posso nem falar que se foi o senador Randolfo Rodrigues. Randolfo? Foi ele? É. Não sei. Acho que é de direita, esquerda. Não sei qual é o partido dele. Mas vamos respeitar. Parabéns. Ai, ai, ai. Faz isso aqui. Essas coisas, cara, que a gente vê aqui, que são assim, tipo, inacreditável, né? Inacreditável. É o Rodolfo. Todo mundo conhece a vozinha. A vozinha, assim, bem fininha, bem gazela. A vozinha da gazela todo mundo conhece. A vozinha irritante da gazela saltitante. Mas, assim, tipo, cara, é ridículo. Tá aí. Censura na cara. Vamos censurar geral. Censura, censura, censura. Cara, não adianta. Todo mundo já tem esse áudio. Todo mundo já ouviu esse áudio. Não adianta vocês quererem censurar o áudio que todo mundo já escutou. Já não adianta. Já ouvimos, sabemos. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo sabe. Existem pessoas que tapam os olhos, existem pessoas que são cúmplices e existem pessoas que sabem. Essa é a diferença. Ou você sabe ou você tapa os olhos e finge não saber. Mas todo mundo sabe que o Brasil hoje é uma destapo. A polícia faz o que ela quer fazer. Não. Ela faz o que eles são mandados a fazerem.